Salve, nação! E a treta na entrevista do Flamengo, hein? Teve agressão durante a entrevista do Tite e polêmica com o Gabigol nos vestiares. Quem é que é o responsável da segurança ali? Então vou falar bem alto, tá? Como é bom? Bora lá então começar a ver a entrevista do Tite, que teve treinador irritado e agressão com o jornalista. Vai em cima do trabalho do Flamengo. O Flamengo como instituição, o Flamengo como grandeza. Eu gostaria de ficar num tempo grande no Flamengo, mas eu sei que a cada dia que eu passo é um dia menos que eu vou ficar aqui. Mas a grandeza do Flamengo, os seus atletas... Eu queria estar errado, gente. Palavra de onda, eu queria estar errado para falar de calendário. Mas olha aí, cara. Olha, olhem o que está acontecendo. Não precisa... Oi, me ajuda? Tem uma série de pessoas de vocês na imprensa consenciosas. Mansur. Eu não gosto de citar uma boa... Leiam a crônica do Mansur quando ele fala de calendário, gente. E vocês vão ter... E não adianta, vou adiantar, não adianta me dar a balinha doce, o sindicato dos atletas profissionais e dizer assim, ó... Ah, eu agradecia ao Tite porque ele falou que... Mas o calendário estava e nós aceitamos 66 horas. Não tem que aceitar, não. Nós, enquanto técnicos, temos que bater. Não dá para aceitar. O atleta vai rebentar, Rossi. Precisa reforços para a lateral esquerda, para a ponta esquerda? Como é que está essa conversa da comissão técnica com o departamento de futebol em termos de reforços? É tudo de bom para dar clique, a minha resposta. Sabe por quê? Porque existem autonomias dentro do clube. E o clube é muito bem organizado em relação a isso. Isso é assunto diretivo. O técnico tem que trabalhar e fortalecer o seu grupo. E é isso que nós fizemos. Eu não preservo ninguém. E eu não poupo ninguém. Quem tira e quem tem autonomia para tirar é o departamento médico e é médico. Porque a saúde do atleta está em primeiro lugar. Eu não vou pagar preço. Não vou. Não fiz isso a minha vida toda. E só um ex-atleta que parou de jogar com 27 anos que estourou o ligamento cruzado dos dois joelhos. Não jogava muito, mas toda a possibilidade que eu tinha de jogar, ela se foi. E o mundo caiu e eu não sabia o que fazer da minha vida. Eu sei os cortes que eu tenho. Eu sei. Eu não tinha grana. Eu tinha que sustentar meu filho. Eu tinha que sustentar minha esposa, minha família. E não tinha. E não tinha. Aí estourei, meu gênero. Por isso da minha veemência. Pedir silêncio, por favor. E apenas uma pergunta. Quando a pessoa perguntar, é uma pergunta. Por favor, vamos sair. Vamos sair. Vamos sair. Teve uma agressão. Ela foi empurrada por um... O que? A Raíla. Ela foi empurrada por um rapaz. Por quem? Por quem? Por quem, Raíla? Por um jornalista. Por quem? Futebol por um dia. Depois ainda faltou com respeito. Eu não estava aqui para trabalhar. Eu não estava aqui para trabalhar. Quem é que é o responsável da segurança ali? É Comebol? Então, eu vou falar bem alto, tá? Comebol? Comebol? Para vocês, ó. Atentem a segurança da imprensa toda para que ela possa trabalhar. Bem claro. Mas e a polêmica com o Gabigol? O atacante entrou em polêmica após passar pela zona mista. E essa coxa aí? E para quem não entendou a polêmica, o Gabigol passou pela zona mista sem falar com ninguém. Vale lembrar que na Libertadores é obrigado todos os jogadores a darem entrevistas aos jornalistas. O Gabigol foi comunicado pela assessoria de imprensa que ele teria que fazer isso. Senão, o Flamengo levaria a multa. Mesmo assim, ele se recusou. Ele não quis falar com ninguém. Que marra, hein, Gabigol? Quem deu a entrevista foi o Arrascaeto Léo Pereira. Bora ver. Houve uma lesão do Pedro ali. Provavelmente, a gente não sabe. Ele saiu com a mão na coxa. Quanto isso preocupa vocês para ser coisa da temporada? Até o Gabi saiu sentindo um pouquinho também essa questão do calendário também. Infelizmente, como eu acabei de falar agora, fico triste porque a gente quer estar em todas as competições, brigar por tudo. Mas o calendário brasileiro é muito difícil. É inhumano a gente jogar cada três, quatro dias. Jogo muito pegado. À medida que vai passando a temporada, as lesões vêm. Então, seria bom. A gente, se puderam rever isso um pouquinho, porque a gente, não só o nosso time, senão todos os jogadores sofrem com isso. é isso aí, uma pena. Provavelmente, por conta do jogo ser na altitude, na volta, dá para falar um pouquinho, qual era o sentimento de vocês mesmo ali com aquele 1x0? Dá para ver que era um senso de urgência maior até do que em outros jogos? A gente sabe que no último jogo que a gente jogou contra eles, a gente fez um começo de jogo muito forte e a gente buscou isso nesse jogo de hoje. A gente conseguiu, conseguiu o gol. É claro que a gente queria uma vantagem maior, mas a gente está feliz pelo 2x0, a gente está feliz por não sofrer gols, que é importante também. Então, a gente esperava fazer um grande jogo, conseguir ampliar ainda mais o resultado, mas agora é pensar já no Botafogo, no final de semana. A gente sabe que é um calendário pesado, um calendário brasileiro, e a gente tem que se recuperar agora e depois pensar no jogo de volta. E essa saída do Pedro aí, com contusão, quanto preocupa você? A gente sabe da importância dele, o jogador que decide muito para a gente e com certeza a gente espera. Eu não sei o que aconteceu ali na lesão dele, não sei como é que foi o grau, mas tomara que não seja nada demais, que ele possa nos ajudar no final de semana e depois arenar no jogo de volta. E aí, na ação, o Flamengo venceu, mas parece que nunca o venceu, não. Muita gente reclamando do jeito de jogar do Tite. E vocês, o que acharam, hein? Bora começar falando das polêmicas. Primeiro, sobre a agressão que teve. Parece que foi a Raíssa Simplício. É uma colunista que sempre cobre o dia a dia do Flamengo, faz um trabalho muito legal no Twitter e parece que teve um embate lá com um jornalista boliviano. O que vocês acharam sobre tudo isso, hein? E o Tite? Ficou irritado mais uma vez com o calendário e jogador machucado. Vale lembrar que o Tite já tinha mandado recado pela CBF. Agora manda o recado para a Comebol. Vocês acham que o Tite usa isso de muleta para dar desculpa ao desempenho da equipe dentro de campo? Quero saber da tua opinião. E o Gabigol, hein? Mais uma vez jogou mal, perdeu o gol e ainda não quis dar entrevista. O que vocês acham do camisa 9x9 do Flamengo, hein? Quero saber da tua opinião, mas antes de você opinar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu! Até a próxima!